Bom dia, gente! Vamos corrigir hoje, como vocês pediram, as atividades da página 39 e da página 42. Na primeira questão, ele pede para vocês identificarem abaixo qual é uma equação de segundo grau. Aí tem, na letra A, x mais 3. Na letra B, tem x ao quadrado menos 7x igual a zero. Na letra C, temos x à quarta mais 2x ao quadrado menos 3 igual a zero. E na letra D, a gente tem menos x ao quadrado mais 3. Olhando para essas três equações, a gente sabe que a primeira aqui, ela não tem o x ao quadrado. Ela só tem o x sozinho. Então, ela é do primeiro grau. Aqui, a gente tem o x ao quadrado, que para formar uma equação de segundo grau, a gente sabe que ele tem que ter x ao quadrado mais Bx mais C igual a zero. É fundamental ter o x ao quadrado. Não importa se tem o Bx ou se só tem o C, tanto faz. Mas ela tem que ter o x ao quadrado. Então, daqui é uma equação do segundo grau. A letra C, ela aparece com o x à quarta aqui. Então, obrigatoriamente, a gente já elimina ela porque na equação do segundo grau não existe x à quarta. Aqui já é um polinômio. Certo? E a última? A última não é uma equação do segundo grau porque não está igualando a zero. Então, se eu colocasse aqui igual a zero, aí passaria a ser uma equação do segundo grau. Mas como não está igual a zero, então só tem a letra B como equação do segundo grau. Na questão 2, pediu para que vocês verificassem se o número 3 é raiz da equação x menos x ao quadrado mais 3 igual a zero. Como é que eu verifico isso? É só substituir. Ele disse que a raiz é 3, então significa que x é igual a 3. Então, vocês teriam que substituir aqui. Onde tem x, vocês vão colocar o número que ele deu. 3 ao quadrado mais 3. E olha se é zero. Menos 3 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9. Menos 9, mais 3. Menos com mais, menos. 9 menos 3 dá 6. Positivo ou negativo? Negativo porque é o sinal do maior. Isso é diferente de zero. Então, não é raiz. Então, a letra A já não é raiz. Indo para a letra B aí. Na letra B, ele pergunta se 4 é raiz da equação x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a zero. A mesma coisa do outro. A gente vai substituir aqui, ó. Onde tem x ao quadrado, eu tenho que colocar o 4. 4 ao quadrado menos 2 vezes 5x, ele disse que é 4. Menos 8 igual a zero. 4 vezes 4, 16. Menos 2 vezes 4, 8. Menos 8 igual a zero. 16 menos 8, 8. Sinal do maior que é 16. Menos 8 no final é igual a zero. 8 menos 8, zero. Deu zero, então é verdadeiro. O 4 é raiz da solução aí da letra B. E na letra C, ele me pergunta se o número 1 é raiz mais 3x ao quadrado menos 2x mais 2 igual a zero. Novamente, onde tiver x, eu tenho que substituir por 1. 3 vezes 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 mais 2 igual a zero. 3 vezes 1, 3 vezes 1, 3 menos 2 mais 2 igual a zero. 3 menos 2 dá 1. 1 mais 2 dá 3. E 3 é diferente de zero. Então, não é solução. Não é solução, não é raiz, é a mesma coisa. Certo? Então, a alternativa a marcar seria a letra B. Então, tranquilo aí, né pessoal? Na hora de montar e dizer se é raiz ou não. Certo? Correção da página 42. A primeira questão aí, a questão 3, ele pergunta se as equações 2x ao quadrado mais 3x igual a zero. Menos x ao quadrado mais 4x menos 3 igual a zero. Letra C, x ao quadrado mais 3 é igual a zero. E letra D, x ao quadrado mais 26 menos 17x é igual a zero. Ele pergunta qual dessas é incompleta. Para ser incompleta, ela precisa faltar uma das dos coeficientes. Então, ele tem que faltar ou B ou C. Na primeira aqui, eu tenho x ao quadrado. Eu tenho 3x, que é o do B. Mas eu não tenho C. Se eu não tenho C, ela é incompleta, não é isso? Então, a gente já sabe que a equação é incompleta. Aqui, eu tenho A, eu tenho B e eu tenho C. Então, ela é completa. Na letra C, eu tenho o x ao quadrado. Não tenho o Bx, eu tenho C. Então, ela é incompleta. E no último aqui, eu tenho o x ao quadrado. Tenho menos 17x, que é do B. E tenho o C. Então, essa daqui é completa. Então, a gente marcaria somente a A e a C. Na questão 4, ele pede quais dessas equações a seguir possuem raiz real. Então, a gente teria que resolver elas para saber se tem raiz real ou não. Então, quando a gente tem desse jeito, a gente tem letra para um lado, número para o outro. Tá negativo, vai para o lado de lá, positivo. Quando tá assim, eu disse que vocês vão colocar em forma de raiz. Então, x vai ser igual a mais ou menos raiz de 2. Então, ele possui raiz? Sim. Então, verdadeiro. Na letra B, ele forneceu 3x ao quadrado menos 3 igual a 0. Novamente, letra para um lado, número para o outro. 3x ao quadrado. Tá negativo, passa para lá, positivo. Tudo que tá multiplicando, eu passo dividindo. 3 dividido por 3, que dá 1. Quando tá ao quadrado, a gente passa em forma de raiz. Raiz de 1 é o quê? Mais ou menos 1. Então, possui raiz? Sim. Verdadeiro. Na letra C, ele deu o seguinte, é menos x ao quadrado menos 3 igual a 0. Letra para um lado, número para o outro. Menos x ao quadrado é igual, tá negativo, passa para lá, positivo. O x, ele não pode ficar negativo. Então, eu vou multiplicar aqui por menos 1. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a menos 3. Eu tenho que tirar raiz. Só que não existe raiz quadrada de número negativo. Isso não existe. Então, não tem solução. Certo? E na letra D, na letra D, eu vou fazer aqui em cima, ó, gente. Letra D, ele dá o seguinte, ó. Novamente, letra para um lado, número para o outro. Então, fica 8y ao quadrado. Tá negativo, passa para lá, positivo. Y ao quadrado vai ser, tudo que está multiplicando, passa dividindo, 3 oitavos. Passa em forma de raiz, raiz de 3 oitavos. Então, mais ou menos, raiz de 3 oitavos. Tem solução? Tem, verdadeiro. Então, quais seriam os opções para assinalar? O A, o B e o D. Só não iria assinalar o C, certo? Então, essas são as soluções. Na questão 5, ele pede para que vocês resolvessem as equações que estão abaixo. Então, aqui, quando a gente tem, completa desse jeito, letra só de um lado. Então, letra para um lado, número para o outro. 2x ao quadrado. Tá negativo, passo para lá, positivo. É igual a 72, positivo. Tudo que está multiplicando, passa dividindo. x ao quadrado vai ser 72, dividido por 2. x ao quadrado, então, é igual a 36. Passando em forma de raiz, x é igual a raiz de 36. Quem é a raiz de 36? 6. Então, x é igual a mais 6. E x é igual a menos 6. Achei duas soluções, certo? Então, essa é a solução da letra A. Na letra B, ele pede x ao quadrado menos igual a 99 menos 10x ao quadrado. Gente, se não tiver organizado, vocês organizam. Letra para um lado, número para o outro. Tá negativo, passa para lá, positivo. Então, vai ficar x ao quadrado mais 10x ao quadrado. Igual a 99. Como 99 está do lado certo, eu não vou mudar o sinal. Então, 10 mais 1 que está aqui na frente, que quando não tem, é 1. Então, 11. 11x ao quadrado é igual a 99. Tudo que está multiplicando, passa dividindo. 99 sobre 11. x ao quadrado é igual a 9. Vou tirar a raiz de novo. Sempre que aparecer o quadrado, você passa em forma de raiz. Que é a raiz de 9? 3. Então, mais 3. E x vai ser igual a menos 3. Essas são as minhas duas soluções para a letra B. Na letra C, ele me deu... Menos 64 mais 4x ao quadrado igual a zero. Como é que resolve isso? Letra para um lado, número para o outro. O 4x está do lado certo, então ele permanece com o mesmo sinal positivo. Está negativo, vai para lá positivo. Então, x ao quadrado é igual a 64 dividido por 4. Então, x ao quadrado vai ser, então, igual a 64 dividido por 4. A gente vai achar 16. Tirando a raiz de 16, vai dar quanto? 4, não é isso? Então, x linha é mais 4. E x duas linhas menos 4. Achei a solução da letra C. E a letra D, última, da questão 5. Ele diz o seguinte. 15x ao quadrado igual a 0,6. Ele já meio que montou a letra para um lado e o número para o outro. Agora é só passar dividindo, não é isso? Então, fica x ao quadrado é igual a 0,6 dividido por 0,15. Então, x ao quadrado vai dar aí 4. Raiz de 4 vai ser mais 2. E x duas linhas menos 2. Certo? Menos 2. A quinta questão está aí. Na questão 6, ele diz o seguinte. O dobro do quadrado de um número é 98. Qual é esse número? O dobro, já está dizendo, não é isso? Dobro significa 2. Duas vezes o número que você não sabe que está ao quadrado. É igual a 98. Como é que eu resolvi isso? Tudo que está multiplicando, passa dividindo. Então, x ao quadrado é igual a 98, dividido por 2. x ao quadrado, então, vai ser igual a 49. O que é que eu faço agora? Tiro a raiz. Raiz de 49 é quanto? 4 mais 7 e menos 7. Achei a solução da questão 6. Na questão 7, o que é que ele disse na questão 7? Perguntando sobre a idade de seu filho, um pai respondeu. O quadrado da idade dele, o quadrado, você sabe quanto é? Não. Se não sabe, então, a gente chama de x. Dele, menos 20 é igual a 5 anos. Qual é a idade do filho? Pronto. Letra para um lado, número para o outro. Está negativo, passa para lá. Positivo. Então, 5 mais 20. Quanto é 5 mais 20? 25. O que é que eu faço agora? Eu tiro a raiz. Quanto é a raiz de 25? 5, x vai ser igual a 5, ou x vai ser igual a menos 5. Só que existe idade negativa? Não, só existe idade positiva. Então, a gente utiliza o x igual a 5. Está respondido aí a questão 7. Então, gente, a questão 8, ele traz uma fração lá, com fração é difícil. Já ensinei a vocês, quando tem fração, a gente tem que tirar o MMC. O MMC dos denominadores, 6 e 2. O MMC é 6. Vocês são nono-ano, eu não vou ficar fazendo o MMC aqui, tá? Então, 6 dividido por 6, 1. 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Igual. Quando não tem, a gente sabe o que é na parte de baixo, no denominador. 6 dividido por 1, 6. 6 vezes 1, 6. Cortei aqui, ó. Vai sobrar, então, x ao quadrado mais 3, igual a 6. Letra para um lado, número para o outro. Está positivo, passa para lá, negativo. Então, x ao quadrado é igual a 3. Passando a raiz para o próximo número, como não tem raiz exata de 3, eu deixo ele mesmo. Então, x, então, vai ser menos raiz de 3. E o x, duas linhas, vai ser mais raiz de 3. Certo? Então, essa é a solução da questão 8. Na questão 9, essa é a mais difícil da atividade, certo? Então, na questão 9, ele fala o seguinte, o produto de dois números ímpares, positivos e consecutivos, excede a soma deles em 47. Então, o produto, o produto já diz, né? É a multiplicação. Se o primeiro número é x, e eu quero que ele seja ímpar, o próximo número eu tenho que somar mais 2. Para ele ser um número, o próximo também ser ímpar. Então, por exemplo, se eu escolher o número 1, se eu somar mais 2, ele vai para 3. Então, os dois vão ser ímpar, certo? Então, ele falou o produto, e depois ele falou a soma desses dois números. Excede 47, então é mais 47. Então, primeiro eu vou multiplicar aqui eles, ó, x vezes x, x ao quadrado. x vezes 2, 2x. Vou para o outro lado. x mais x, 2x. 2 mais 47, 49. Letra eu somo com letra, número eu somo com número. Não é isso? Agora eu vou organizar. Letra para um lado e deixo o número do outro. Então, quem é que está errado? Quem está errado é o 2x aqui, ó. Está positivo, passa para lá. Negativo. Mais 2x menos 2x dá zero. Então, só sobra x ao quadrado igual a 49. Faço o que agora? Tiro a raiz. Quem é a raiz de 49? 7. Ô, prova, mas não é mais ou menos 7? Mas na questão ele disse que só queria um número positivo. Se ele só quer um número positivo, então o número é 7. E ele quer os dois números. Se o primeiro é 7, o segundo número ímpar vai ser quanto? 7 mais 2 dá 9. Então, os números são 7 e 9. Certo? A questão 10, ele pediu para que a gente resolvesse algumas equações, como, por exemplo, aí, ó. Na primeira, na letra A, aí ele colocou. x, x mais 1 igual a zero. Primeiro a gente tira os parênteses, certo? x vezes x, x ao quadrado, x vezes 1, ou, ele já deixou aqui pronto, não é isso? É, como eu já ensinei a vocês que quando tá no formato, onde a gente tem assim, ó, a gente tem que isolar o x e abrir o parênteses, não é isso? Eu igualo 1 a 0 e depois eu pego x mais 1, né, igual a 0 também. Letra para um lado, número para o outro. Tá positivo, passa para lá, negativo. Então, quem são minhas soluções? x igual a 0 e x igual a 1. Então, ele não pediu nem para que vocês resolvessem, em um certo ponto, a questão do isolar, né, abrir o parênteses do x. Então, ele já deu feito a questão. E vocês só teriam que isolar e colocar a letra para um lado, o número para o outro. Por exemplo, a mesma coisa aqui, ó, 2x igual a 0. Então, qualquer número dividido por 0 é 0. E o outro, x menos 5 igual a 0. Tá negativo, passa para lá positivo. Então, a solução é x igual a 0 e x igual a 5. Na letra C, ele forneceu aí 3x ao quadrado mais 2x igual a 0. Ó, esse daqui, ele não deu montado. Eu vou ter que montar. Então, o que é que eu tenho em comum? Eu já disse a vocês que é o x. Abra o parênteses. Se eu tirar um x daqui, vai sobrar 3x mais... Se eu tiro o x daqui, sobra somente o 2. Então, o primeiro x aqui, a gente vai igualar 0. E o segundo aqui, 3x mais 2 é igual a 0. Letra para um lado, número para o outro. Dá positivo, passa para lá negativo. Tudo que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, aqui, ó, x vai ser igual a menos 2 dividido por 3. Então, minha solução está aqui, essa e o x igual a 0, certo? E a letra D? Vou fazer aqui embaixo mesmo, aqui, ó. A letra D é 4x ao quadrado igual a 4x. Também não está arrumado, a gente tem que arrumar. Letra fica tudo de um lado. Então, a gente bota 4x ao quadrado menos igual a 0. Porque está positivo, passa para lá negativo. Porque aqui tem em comum o x. Então, o x, eu vou tirar um x, fica 4x. Se eu tiro o x daqui, sobra só o 4. Então, o primeiro x é igual a 0. E o segundo, 4x menos 4 igual a 0. Tudo que está multiplicando, passa dividindo, não é isso? Então, vai ficar x é igual a 4 dividido por 4. x é igual a 1. Então, quem é a minha solução? x igual a 0 e x igual a 1. Está resolvido a questão 10. Questão 11. Ele fornece o seguinte, gente. Ele diz que em um quadrado cujo lado é de x, a área é igual ao dobro do seu perímetro. Primeira coisa, se eu não sei, eu vou desenhar um quadrado aqui. Ele diz que o lado do quadrado é x. Então, se é um quadrado, todos os lados são iguais, não é isso? Então, para eu calcular uma área de um quadrado, a gente sabe que a área é x vezes x. Então, a área vai ser x ao quadrado. E o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados, professor. Então, eu vou somar todo mundo. x mais x mais x mais x. Então, dá 4x. Não é isso? Só que ele disse na pergunta o seguinte, que a área é igual ao dobro. Dobro é o quê? Duas vezes o perímetro. Foi isso que ele me disse na questão. Então, o que é que eu tenho que fazer agora? Botar a letra toda de um lado só. Então, aqui vai ficar x ao quadrado. 2 vezes 4, 8x. Letra para um lado lá, x ao quadrado vai ser menos 8x, vai dar igual a 0. O que é que eu tenho em comum a letra x? Abre o parênteses. Tirando o x daqui, fica x sozinho. E tirando o x dali, do de cá, sobra somente o 8. Então, x é igual a 8, ou x é igual a 0. E o outro, x menos 8 é igual a 0. Letra para um lado, número para o outro. Está negativo, passa para lá, positivo. Então, eu tenho uma solução que é x igual a 8 e a outra solução x igual a 0. Como o lado não pode ser 0, então, minha solução para o lado do quadrado aqui vai ser 8. Ele pede na letra A quanto mede o lado do quadrado. Então, eu já sei que é 8. Letra B, ele pede o perímetro. Perímetro é quanto? 4x. Se é 4x, então vai ser 4 vezes 8. 4 vezes 8 vai dar 32. E na letra C, ele pede a área. A área, eu sei que é x ao quadrado. Então, vai ser 8 ao quadrado. Ou seja, 8 vezes 8, que vai dar 64. Então, eu resolvi toda a questão da letra 11, certo? E a questão 12, para terminar a correção da atividade, eu tenho que determinar os números cujos quadrados aumentados de seus triplos são iguais a 0. Então, vamos lá. Ele pediu o quadrado, então, o quadrado desse número aumentado de seus triplos. Então, aumentado de seus triplos, que eu não sei que número é esse, é igual a 0. Como é que eu resolvo isso? Se eu tenho em comum aqui o x, então vai clicar o x em evidência e abro aqui. Sobra o x e sobra o 3, igual a 0. O que é que eu faço agora? Pego o primeiro igual a 0, x igual a 0. E pego o que está dentro do parênteses e também igual a 0. Letra para um lado, número para o outro. Está positivo, passa para lá, negativo. Então, minhas soluções são x igual a 0 e x igual a menos 3. Então, essa é a nossa correção da atividade da página 42.